Música Olá, aqui quem fala é Afonso Oliva, presidente da Comissão de Direito Eletrônico da OAB, seccional Sergipe. Venho por meio desse vídeo compartilhar com os colegas advogados e advogadas um interessante serviço disponibilizado pelo CNJ e pouco divulgado para nós advogados. Que se trata de um indicador de status do serviço PJE em todo o Brasil, nas principais regionais dos tribunais de trabalho e também de alguns tribunais dos estados que utilizam o PJE. Então, o primeiro ponto, eu vou demonstrar aqui como utilizar, estamos aqui no site do CNJ. O link direto, que não é público em nenhum lugar desse site, é o seguinte, www.cnj.juiz.br barra PJE status barra Aperta Enter e estamos no serviço de monitoramento. Qual é o grande trunfo desse serviço? Esse serviço, ele é capaz de nos informar em tempo real se o sistema está disponível ou indisponível. Muito útil para aqueles momentos em que nós não conseguimos ter certeza se o acesso ao sistema está prejudicado por um problema em nossa conexão ou problema do próprio tribunal. Então, ele nos dá essa possibilidade de termos essa informação de forma mais confiável, além de gerar também a certidão das indisponibilidades anteriores. Ainda não podemos testar em tempo real para saber se ele vai disponibilizar no momento em que existe a falha. Ainda não tivemos essa possibilidade, mas em momentos anteriores já percebemos que sim, ele registra as falhas que ocorreram no sistema. Então, ele funciona de forma muito simples, muito fácil. Nós primeiro temos que escolher aqui qual o tribunal que nós queremos verificar a disponibilidade. Nesse caso, vou utilizar o nosso TRT da 20ª região, aqui de Sergipe. E aí nós indicamos depois a data de consulta. Vou utilizar a data desse vídeo, 1º de dezembro de 2015. Apertamos OK. Ele já carregou as informações. Podemos visualizar as informações. E aí ele vai nos dar aqui a informação de que o sistema não constatou problemas de disponibilidade, dizendo então que está OK. Desconsiderem esses links aqui, porque eles não estão funcionando muito bem. Mas se voltarmos à página anterior, veja que está marcado aqui TRT da 20ª região, continua marcado a data. Podemos clicar aqui em Obter Certidão. Será gerado então um arquivo PDF aqui, o meu computador já abriu direto. Onde, novamente, traz todas aquelas informações que já foram mostradas no site. E, o mais importante para nós advogados, ele diz que o presente documento foi gerado no dia e hora, com horário de verão, diga-se de passagem, data, ano, e assinado digitalmente. Infelizmente, aqui a gente não pôde verificar essa assinatura nesse momento. Mas, já serve como um forte indício, além do próprio print da página, acerca daquela indisponibilidade. Acabando, então, com aquela agonia que a gente tem toda vez que o sistema fica fora do ar. O link de Obter Certidão Assinada, por isso essa confusão entre a primeira e a segunda opção, ele está gerando uma certidão falha. Então, imagino eu também que, naquele primeiro link, a certidão, embora diga que está assinada, não esteja realmente assinada digitalmente, da melhor forma que poderia ser. Mas, já serve como uma certidão emitida pelo próprio CMJ. E, de qualquer forma, podemos usar só o print do site. Eu vou demonstrar aqui, vou tentar encontrar aqui uma data de indisponibilidade para mostrar a todos os colegas como é que ele lança essa informação. Então, dia 28 de outubro, também não teve aqui. No dia 1 de outubro, que tivemos uma indisponibilidade aqui no TRT da 20ª região, ele informa que houve a indisponibilidade no início, dia 1º do 10, à meia-noite 1, e que perdurou até a meia-noite do dia 2 do 10. Total de 23 horas e 58 minutos. Então, novamente, temos aqui uma prova emitida pelo CMJ. Quando a gente imprime, a gente pode ter todo o cabeçalho, completo aí do endereço do site, demonstrando a veracidade, e também a certidão em PDF. Então, essa ferramenta aqui é muito interessante para nós advogados. Eu acho que é importante para que todos os colegas mantenham isso em seus favoritos, porque na hora que tivermos um problema, podemos partir direto para esse site para tentar a certidão. E aí guardamos isso para eventual comprovação posterior. Nós sabemos que os tribunais têm um prazo para emitir essa certidão, mas é sempre bom que nós advogados possamos ter uma certidão o quanto antes para resguardar o direito dos nossos clientes. Então, novamente, www.cnj.juiz.br barra PJE status. Podemos desconsiderar todo esse resto aqui, podemos ficar só com o PJE status, que já vai funcionar. Espero que tenha ajudado um pouco a todos os colegas que sofrem quando estão diante de uma disponibilidade do PJE. Espero que esse vídeo seja de alguma valia para vocês que estão tirando um momentinho do seu tempo para assisti-lo. Um grande abraço!